Vai ver, vai ver, vai ver, vai lá Vai ver, vai ver, vai lá Vai ver, vai ver, vai lá Que demorou de chegar Que demorou de chegar Vai ver, vai ver, vai ver, vai lá Vai ver, vai ver, vai lá Que demorou de chegar 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 Vai ver, vai ver, vai lá Vai ver, vai ver Vai ver, vai ver, vai lá Vai ver, vai ver, vai lá Vai ver, vai ver, vai lá Vai ver, vai ver A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Amém. 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 Agora é o place aqui também não convive que é o esseator, e os próprios caras aqui vão na comunidade também. Já vou tomar mais um pouco, que é o que vai fazer a cabeça. Já vou tomar mais um pouco. Já vou tomar mais um pouco.